Alô, galerinha, você tá aí, Xucrute? Vai falar do Colégio Naval? Não, pá, pá, pá. Vou falar. Qual vai ser a média do Colégio Naval? Você que tá me ouvindo, a mãezinha que tá mandando no Instagram, o aluno, velhão. A média do Colégio Naval vai diminuir. Vai diminuir. Que isso, Xucrute? O professor tal lá no YouTube falou que não sei o que, que a matemática veio mais fácil. Gente, primeiro, por que que vai diminuir? Primeiro, a prova do Colégio Naval mudou, velho. A prova do Colégio Naval não é mais só aquele negócio de matemática, não. A prova do Colégio Naval é toda eliminatória. Então o candidato tem que fazer 50% em todas as matérias. Então ele tem que acertar pelo menos 10 em matemática, pelo menos 10 em inglês. Ele tem que acertar pelo menos 6 em estudos sociais. E o nível de estudos sociais aumentou, principalmente história. Então aquele cara que só estudava matemática, esquece isso, velho. Agora mudou. A prova do Colégio, ela tá muito mais puxada. Porque ela ficou mais exigente. Então tem que estudar desde agora. Fui mal. Ah, fui mal na prova, Xucrute. O que que eu vou fazer? Vou desistir. Já começa pro ano que vem, velho. Faz um planejamento agora mais calmo, com mais tempo pra relaxar, pra mais se divertir. Ah, Xucrute, e ciências? As 18 questões? Veio no nível padrão, veio no nível normal. Mas estudos sociais veio pegando. E a grande novidade, você que não dava atenção, é redação, pô. Redação agora vale 20% da prova. Como é que ficou a prova do Colégio Naval? Mudou. Você tem que acertar o quê? Tem que acertar metade da prova de português, metade da prova de estudos sociais, metade da prova de ciências. Você tem que acertar. E aí eu falo o seguinte, velho. Você sabe que matemática vale 20%. É, inglês vale 20%. Estudos sociais, ciências e português, os três juntos, vale 40%. Então vale o quê? 13% cada prova dessa. E a novidade? Redação, irmão. Redação agora vale 20%, então acabou preguicinha. Tem que escrever e redação agora é eliminatória, tem que tirar no mínimo cinco. Então a prova do Colégio Naval vai diminuir. Não se discute, para de mimimi. Ah, Chucruti, vai ter questão para anular no Colégio Naval? Vai. E a Marinha sempre anula a questão, às vezes por falta de competência da questão mesmo, e às vezes porque eles precisam aumentar a média para ter candidato suficiente. Então nós vimos problemas aí em duas questões de matemática, a equipe já entrou, já mostramos nossos alunos, o pessoal do Instagram, já entrou, fica tranquilo. Uma de inglês, geografia também tivemos uma com problema. A nossa equipe do canal aqui está lá, fica tranquilo. Agora a gente fica sofrendo, aí eu preciso anular, Chucruti, vamos... Não, já aconteceu a prova, irmão. Agora esperar o resultado, já começa a ter fé, já começa a treinar para o exame físico, já começa a ver os exames tudo bonitinho. Vamos arrebentar, cara. Chucruti não fiz média, tá bom. Então, sofre por um venha, fora um pouquinho, avante, levanta a cabeça. Tem uma música que eu gosto. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, para não ficar cumprindo a angústia e dor. Irmão, Chucruti, você não canta bem, problema. Eu estou falando o seguinte, valorize o que você tem, vamos seguir adiante, irmão. Tamo junto. Beleza? Ah, se inscreva no canal do Chucruti, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho. Porque você pode, o seu momento vai chegar. Ah, Chucruti, você vai fazer vídeo para o exame médico? Vou fazer, calma. Está fina isso aqui, a concorrência, Chucruti está... Especie sexy, escola naval, colégio naval, devagar, vamos lá, que a gente vai chegar. Tamo junto. E muito obrigado pelo carinho aí. Um grande abraço. Um grande abraço.